Ei, você que está terminando o ensino fundamental, já pensou em fazer um curso técnico integrado ao ensino médio? Com a formação profissional integral, você alia conhecimentos técnicos necessários ao mundo do trabalho e conhecimentos gerais e científicos necessários para a sua vida como cidadão desse planeta. O IFAR no Campus Frederico Westphalen oferece três opções, administração, agropecuária e informática. Aqui você também encontra um ambiente rico em diversidade e troca cultural, assistência estudantil, oportunidades de participar de projetos, incentivo à prática esportiva e a participação em eventos e, principalmente, o ensino público, gratuito e de qualidade. Ficou interessado? Fique atento aos prazos de inscrição. A seleção será feita por sorteio público. Venha fazer parte desse time! Fique atento aos prazos de inscrição.